Bungle Bang B.J. 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 Deixa o B.T. falar B.J. B.J. Com o filho do povo, aqui não se brinca. B.J. 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 Música 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 Não sou da estinga, mas nos encosto bem na parede Tá bem bom É cheio, já começou Anulhou Interceptada Bicho pra cabra DJ Já vou Não morreu com a latora, me cifrou Não morreu com a rapuda, me corneou Não morreu com a latora, me cifrou Não morreu com a rapuda, me corneou Eu bem passado, bem zandado Eu só quero uma lejada Que se baba, que se baba Anda sim, anda sim Que se baba, que se baba Anda sim, anda sim Não morreu com a latora, me cifrou Não morreu com a rapuda, me corneou Não morreu com a latora, me cifrou Não morreu com a rapuda, me corneou Eu bem passado, bem zandado Eu só quero uma lejada Mungulone Que se baba, anda sim, anda sim Que se baba, que se baba Anda sim, anda sim, maluque Icibaba, Icibaba, Andaci, Andaci, Daniel Icibaba, Icibaba, Andaci, 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 Icibaba, Andaci, 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 Icibaba, Andaci, Andaci, Andaci. Namoré que la corna me corno, namoré que o rapudo me chifrou. Eu bem passado, bem andado, eu toquei no manejado, Icibaba, Icibaba, Andaci, Andaci. Icibaba, Icibaba, Andaci, Andaci, Andaci. Namoré que la corna me corno, namoré que o rapudo me chifrou. Eu bem passado, bem andado, eu toquei no manejado, Icibaba, Andaci, Andaci, Andaci. Quando eu estou a falar, eu estou a conversar, tudo que eu falo sai da minha cabeça. Mas quando venho cantar, eu canto com o coração. Por isso toquei com a canção, por isso toquei com a canção. Vai deixar a minha população, desde a doença, kita trazer muita confusão. Mas durante o ano, eu já namoré com a dona, já namoré com a dona, Rabuda, até boa e magrela. Se tem dúvida, pergunta no chupacaba, chupacaba, pergunta no chupacaba. Só que aqui, quando fui na dona, a dona me coniou. Se tem dúvida, a Rabuda me chifrou. Se tem dúvida, a Gabuda me chifrou. Se tem dúvida, a Gajami chulou. Se tem dúvida, fale na favela. Me chamava ao fumado. Doubendo perdido, já tô muito zangado. Só quero aquela lejada, que Icibaba, Andaci, Andaci. X AHi Tois são ma citadinhos Namoré com a aletona me chifrou Namoré com a справa do mundo me torneou Namoré com a aletona me chifrou Namoré com a rabuda me torneou Meu bem passado, benzanato Eu souiteraldo maciata Que se baba, que se baba Se anda sim ... Andressina Namoré com a aletona me chifrou Namoré com a rabuda me torneou Namoré com a aletona me chifrou É o bem passado, bem zanato Eu só quero uma lejada Mongulô do Kisibaba Anda assim, anda assim Kisibaba, Kisibaba Anda assim, anda assim Anda assim, anda assim É seu adoço do momento Eu só quero uma lejada Kisibaba, Kisibaba Anda assim, anda assim Kisibaba, Kisibaba Eu só quero uma lejada Mongulô do Kisibaba Anda assim, anda assim Kisibaba, Kisibaba Anda assim, anda assim Mais não Kisibaba, Kisibaba Anda assim, anda assim O Kisibaba, Kisibaba Anda assim, anda assim O Kisibaba, Kisibaba Anda assim, anda assim Kisibaba, Kisibaba Ele quer a escola de música Mas eu não vou lhe atrever Não se preocupe comigo Porque eu tenho muito medo Muito obrigado, dinheiro pra gozo Por fazer isso sempre comigo É se bater um sujeito, que vai bater na mamolê Porque eu ganhei inteiro, já está cantando Quando o Luana ouvi, vocês vão saber Esse som me neguei, derudado a dois O soma no talento, ele já subiu Eu sou o que estou a cantar, mas quem veio me entregar Eu chupo a cabra, sou essa dança Pra fazer isso, aquela que se babar Se de cagolho deixa lá, vou lhe matar Essa! É se, vem pra vocês, o jogo da mulher Os teatro e os pernas, os cagolhos e os cagolhos A Jafoxi, a Dilson, está dançando Na mãe de Josira e o Hermínio E a Capi, Dominique Ei, rasta, esse é pra vocês A mãe de Josira e a Melinda Também vai dançar Ei, baba Anda assim Para tudo ela Pra gozo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Melson Patuantê Retumbuto Contola mais essa Tão se explicar De imagem tô a carregar Os papoitos tô a ignorar Mas dos lados tô a separar O meu povo também tá gostado Pico da cara Fala mais Pico da cara Vou te dar Pico da cara Pico, 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 pico da cara Pico, 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 pico da cara Pico da cara, fala mais Pico da cara, sai daí Olha o plano, solta o pano Do cabo do rinço e do crânio Sei que muitas me odeiam Outras me falam muito mal Mas é normal, é próprio de quem tá bem O duro ele tá na veia Eu sou aquela que dá tareia Me inventa e xibito Me abusa e xibico Quero explicar de competir Meu patamar subiu o degrau Eu já tô noutra dimensão Armada é dona do game Mas sempre que me vem você treme Esfolia ou papel está tremendo De imagem tô a carregar Os papoitos tô a ignorar Mas os gatos tô a separar O meu povo também tá a gostar Pico da cara, pico da cara Fota e dá Pico da cara Fota e dá Pico da cara Pico, pico, pico Pico da cara Pico, pico, pico Pico da cara Loguita Pico da cara Fala mais Pico da cara Me sinto agradecida por ser a vossa inspiração Podem me pedir amizade, a minha resposta será não Estou a fugir, romper sem travão Cheguei tipo Niki Minaj, pedi ao mundo e eu fiz demais Todos olhou fotos pra mim, olha o que essa careca faz De imagem estou a carregar, os papões estou a ignorar Mas os lados estou a separar, o meu povo também está a gostar Pico da cara, pico da cara, pico da cara, pico da cara Pico, 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 pico da cara Pico, 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 pico da cara Pico da cara, fala mais Pico da cara, sai daí Elas querem se comparar Nessa mare vão se afogar Pico da cara, pico da cara, pico da cara, pico da cara Rangale no ti anda Rangale no ti anda Rangale no... Hey, hey DJ Nelson Vamos, vamos Vamos, amigos поддерж, em breve momento La tierra está consagrada Cleva comjedorrho Anda novidades Curve 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 Curve